Senhor Presidente, Senhora Vereadora Primeira Secretária, Senhor Vereador Segundo Secretário, cumprimento aos senhores vereadores, às pessoas que estão presentes neste recinto, nesta sessão, cumprimento a todos que nos acompanham, eu que sou externo desta casa, também pela Rádio CRFM, bem como pela rede social ou pelas redes sociais, que façam a divulgação da nossa sessão. Senhor Presidente, hoje eu quero usar o meu tempo para tratar de uma matéria, uma matéria que eu considero extremamente importante e tem a ver com a violência. Eu queria, fiz até uma solicitação, pudesse vir com o representante da igreja para poder fazer uma discussão sobre o tema da campanha da fraternidade de 2018, mas não será possível, em virtude de que a pessoa tenha outros compromissos e não teve como ajustar esse compromisso para que pudesse vir aqui a esta casa. E quando na próxima sessão há uma possibilidade de vir mais um combinado para esta casa, que seriam os vereadores indícios, não sei se ele vai vir, mas há essa possibilidade, aí também não será, de forma alguma, uma sessão que a gente possa tratar do assunto que eu quero tratar aqui hoje, porque a gente não vivia totalmente do assunto. Mas esse ano a campanha da fraternidade tem como tema Fraternidade e Superação da Violência. Então esse é um tema extremamente importante. E eu gostaria de fazer um registro, para ficar nos andares da casa, que durante esse período, que é chamado período da quaresma, a gente possa dar um espaço para a gente poder refletir sobre essa temática, que é de interesse de toda a sociedade. Há realmente vários tipos de violência e esses vários tipos de violência, a gente precisa tratá-los, a gente precisa refletir. Durante essas últimas três semanas, eu vi várias matérias que foram publicadas, várias matérias que foram publicadas sobre notícia falsa. É um tipo de violência. E, inclusive, eu vou poder falar agora, eu estava aqui um pouco apreensivo, porque eu estava sendo veiculado em alguns grupos de WhatsApp que o nosso prefeito tem sido sequestrado hoje de manhã, há pouco tempo. E eu recebi, enquanto eu estava citado aqui, eu recebi essa informação, que está circulando por aí essa informação, principalmente dos Estados Miseiros. Então, o que é que eu fiz? Eu entrei em contato com o secretário de governo e pedi para que ele me informasse, eu pedi para que ele localizasse o prefeito. E, enquanto eu cheguei, enquanto não começava, até o momento que eu comecei o meu pronunciamento, ele não tinha me respondido ainda, mas há dois minutos, há meio de dois minutos, ele colocou para mim, ó, Zé, tudo tranquilo. Falei com ele agora. Então, eu quero aqui tranquilizar todos, porque eu acredito que há uma possibilidade dessa informação estar circulando também aqui em Saireiro. Alguns que estão aqui já sabiam disso, e receberam, está certo, pelo WhatsApp, essa informação. Mas aí fica, fica assim, todos nós dizendo, é claro, eu não ia dizer exatamente, não ia passar essa informação. E não estou tratando essa temática da Companhia da Fraternidade por isso, até porque eu já estava com o tema pronto. Mas eu quero dizer que é uma notícia falsa, e quem criou isso é um tipo de violência. Não é? É um tipo de violência. Então, gente, se você recebeu uma mensagem aí dizendo que o prefeito Saireiro está sequestrado, essa mensagem é falsa. Falsa. Isso não existe. Está certo? Nada disso aconteceu. Graças a Deus. Mas a gente sabe que por aí acontecem coisas absurdas. A violência do Brasil todo, gente. E não sai do Brasil, do mundo inteiro, mas a gente fala pelo Brasil. A gente vê, por exemplo, a segurança do Rio de Janeiro sob intermissão. Os governantes do Rio de Janeiro não tiveram condições e não estão tendo condições morais para resolver o problema. Agora mesmo, enquanto se realizava o Carnaval do Rio de Janeiro, o prefeito foi embora para a Europa, dizendo que era um compromisso oficial. foi visitar lá no centro, agência espacial, prefeito do Rio de Janeiro, gente. Isso não falta de respeito à população do Rio. É o Marcelo Primeiro. Durante o Carnaval, milhões de pessoas na cidade estão indo embora para a Europa. Com relação aos governadores, a gente já sabe, a maioria eu acho que está tudo preso. Não é? Não é? Não é? Não é? A situação do Rio de Janeiro, vai com relação. O presidente está sendo bem preso. Deputados presos. Governador que está exercendo mandato. Vários processos. Correm de sair do governo, vai para o presídio. Veja que situação, não é? Rio de Janeiro. E outros estados também, com vários problemas de violência. Agora, no Rio Grande do Norte, brigas de facções. Eu estava vendo uma reportagem ontem, vereador Zé, vereador Boné. Em Mossoró, ela se mata um todos os dias. Vereador Chequinho, Mossoró não é uma cidade assim, com essa violência. Está ganhando para São Paulo, em termos percentuais. Porque São Paulo tem aqueles problemas todos de violência, mas é muito grande. Mas Mossoró não é. E se a gente for observar, não é diferente em Pernambuco, não é diferente. Aqui em Pernambuco, são muitas mortes. O ano passado parece que foram mais de 5 mil mortes. E são mortes que eu não vejo como se evitar. Eu não vejo como evitar. E eu estou dizendo que eu não vejo porque eu já conversei com várias pessoas especialistas em segurança. E eles dizem, não vejo como, não tem como mudar. Porque tem a ver com dívida de drogas, tem a ver com outros tipos de problemas que podem encher a cidade toda batalhando polícia. Não tem como poder. Não tem como conseguir. Enfim, tantas violências. Tantas violências. Tantas violências. Entre o rádio. Gente. Tem pessoas que estão entrando em estado depressivo. Só que vê a Bandeirantes, lá da Atena. Eu não sei nem se a Atena ainda continua lá na Bandeirantes. E também, na Record. A gente está ficando doente por isso. E hoje, você sabe qual o grande conselho que os psicólogos e psiquiatras que estão dando aos seus pacientes? Desliga o rádio. Desliga a televisão. Para esse tipo de programação. Se não vai terminar, todo mundo vai ver um juízo. Então, são notícias e mais notícias de violência. E é por isso que a campanha da Fraternidade de 2018, está chamando a atenção do Brasil inteiro para Fraternidade e Superação da Violência. Que história é essa que a violência não pode ser superada? Era vai ser superada se todos nós começámos a refletir sobre isso. Sobre essa temática. Sobre os problemas. E muitas vezes a gente pensa que violência é somente assassinar pessoas. roubar ou assaltar. Vários tipos de violência acontecendo também no ser familiar. Quantos casos de pedofilia. Quantos casos de estupro. E quando a gente fala em casos de pedofilia, isso é terrível. Por quê? Porque sempre é cometido por uma pessoa muito próxima da família. Sempre é por um parente. E um parente próximo. Então, senhores e senhoras, meus queridos vereadores. É preciso fazer uma reflexão de que nós podemos mudar o mundo para melhor. E tem gente fazendo propaganda dizendo que nós não podemos fazer nada. Podemos sim. Se na nossa casa nós estamos agindo com respeito, nós estamos contribuindo para melhor. Se a gente está tratando bem as pessoas, a gente está dando nossa contribuição. Se a gente está sendo solidário com alguma pessoa, a gente está dando nossa contribuição. Se a gente conseguir falar menos e ouvir mais, nós vamos estar contribuindo também para o melhoramento da sociedade. Porque quantos problemas existem em muitos momentos na vida de muitas pessoas porque falaram um pouco mais do que deveria, deveria ouvir mais. Então, a questão da violência a gente precisa pensar. Será que nós estamos cumprindo os nossos contratos? Será que nós estamos cuidando da nossa palavra? Será que nós estamos prestando atenção no que a gente está fazendo? Porque os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, principalmente na juventude, eles aprendem mais, não é pelo que a gente fala, é pelo nosso exemplo. Se eu sou um bom pai, se eu procuro ser um pai cumpridor dos meus deveres, ou uma mãe cumpridora dos meus deveres, a tendência é que meus filhos, meus netos, vejam isso e eles vão aprendendo de exemplo. Não é que a gente pode, mais um minuto para concluir o seu presidente. Não é que a gente vai ficar numa sociedade com imperfeição, como o vereador Mano Ercone falou, que não existe ninguém perfeito. Não, de forma alguma. É verdade, nós não vamos ter uma sociedade perfeita, mas nós vamos ter uma sociedade com menos problemas, mas nós somos mais solidários. E aí eu quero encerrar, lembrando que tem um lema que diz assim, Somos todos irmãos. E o que falta nos corações de toda a sociedade, do mundo inteiro, sabe o que falta? Amor ao próximo. Se a gente conseguir amar o próximo, assim como fomos ensinados pelo cristianismo, a gente muda o mundo. A gente vai precisar resolver em outras instâncias. a gente vai resolver mais fácil as coisas. Muitas vezes a gente vai alimentando cada vez mais o ódio e não alimenta o amor. E o ódio consome, adoece, cria-se problemas, o amor constrói a gente. E eu quero encerrar aqui dizendo que é possível superar a violência com a fraternidade. E fraternidade significa amor ao próximo. Não que nós sejamos perfeitos ou que vamos ser perfeitos. Nada disso. Nós vamos amar as pessoas com as nossas imperfeições. E entendendo, compreendendo que elas também são imperfeitas. Pode errar. Mas se eu erro, você erra. Não custa nada pedir desculpas, pedir perdão e construir um mundo novo para você. Saudável. Um abraço a todos e bom dia.